Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O vídeo de hoje é mais uma conversa mesmo. Quero compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências de como está sendo desenvolver hardware no Brasil. Quais foram as minhas maiores dificuldades até agora, como que de engenheira de computação, agora eu sou projetista de hardware, como que tem sido esse dia a dia de trabalho, dificuldades, acertos, não sei. Vamos conversar? E vamos começar lá por onde tudo começou? Meio que fazer um backgroundzinho, caso faça um tempo aí que tu não acompanha os vídeos e caso tu tenha me conhecido como a Júlia da Engenharia de Computação. Eu sempre compartilhei com vocês muito sobre a minha graduação, sobre como foi esse processo, até porque o canal começou quando a gente estava lá. A gente é muita gente. Quando eu estava lá fazendo engenharia de computação, eu estava no oitavo período, mais ou menos, ou no finalzinho do sétimo, que eu comecei a fazer os vídeos e compartilhar muito com vocês sobre engenharia de computação, sobre como que estava sendo a vida de um estudante de engenharia de computação. Aí eu me formei, não era mais uma estudante de engenharia de computação, entendeu? E daí eu comecei a compartilhar com vocês um pouco de projetos que eu estava desenvolvendo e comecei a compartilhar também muito com vocês sobre o processo de desenvolvimento dos eletroblocks, que é a empresa no qual eu trabalho e na qual eu sou sócia fundadora junto com o meu sócio Eduardo, que é o CEO dos eletroblocks. A minha entrada na eletroblocks foi justamente para fazer a parte de circuitos eletrônicos e para cuidar da tecnologia. A gente estava com uma fragilidade muito grande dentro da empresa de conseguir produzir o nosso hardware e fazer com que o projeto realmente funcionasse de acordo com os nossos requisitos. A gente estava com um hardware bem ruim para os eletroblocks e eles não estavam atendendo quase nada. Na verdade, a gente tinha 10 diferentes blocos e que estavam funcionando quando eu fiz o primeiro pedido das placas com aquele projeto e montei tudo. Tinha... Só o LED estava funcionando, é. Só o LED. E eu registrei tudo isso em vídeos aqui no canal também contando o meu dia a dia de trabalho como engenheira de computação dentro dos eletroblocks. Naquele momento eu estava fazendo bastante debug de hardware e estava sendo bem sofrido. Bem sofrido mesmo. Tipo, estava doendo no coração, sabe? Tudo aquilo. Por mais que nos vídeos a gente acaba sempre compartilhando de forma mais leve falando um pouquinho sobre os sentimentos envolvidos naquilo mas estava sendo bem difícil sim porque a gente estava com um projeto que não estava funcionando e isso trazia muita insegurança porque naquele ano era o ano que a gente planejava lançar os eletroblocks no mercado e estava bem claro que isso não ia acontecer. Foi então que eu comecei a me profissionalizar como eu já compartilhei várias vezes com vocês aqui a graduação te dá um bom leque de possibilidades eu sou muito grata ao curso de engenharia de computação e à universidade por ter me dado tanto universo me abriu e expandiu a mente para diversas coisas que eu não teria acesso até porque como eu já compartilhei com vocês eu entrei na engenharia de computação extremamente crua eu não sabia de nada, entendeu? Eu entrei assim tipo Oi, meu nome é Júlia, é isso que eu sei e eu não sabia programar, não sabia sobre eletrônica eu era meio que... eu não consigo nem dizer que eu era muito curiosa sobre esse assunto eu achava interessante mas como eu nunca tinha pesquisado nada e desenvolvido nada e nem testado nada então era só tipo achava essa vibe legal entendeu? mas a graduação ela não te prepara 100% eita, caiu meu negócio aqui deixa eu arrumar nova fita de LED, gente para deixar o setup mais bonito mais gamer com mais FPS, né? ó, quero elogios do cenário porque esse upgrade ficou bonitão é na gambiarra? é na gambiarra é muito bonito? é muito bonito recapitulando então a graduação me deu muito mas não me deixou preparada para enfrentar os desafios do dia a dia de uma empresa de hardware nascendo e desenvolvendo hardware e tipo muito específico e eu precisava me profissionalizar naquilo ali então foi onde eu passei um ano fazendo como se fosse um intensivo em desenvolvimento de hardware eu peguei o projeto dos eletroblocks e desenvolvi tudo do zero e eu tive ajuda de muitas pessoas para fazer isso acontecer claro que eu não sentei um dia e tive todos os insights sozinha mas teve um processo de eu entender que eu precisava sim ser muito protagonista no que eu iria aprender no que eu iria desenvolver enquanto na graduação e acredito que caso tu esteja começando agora na graduação muitas vezes a gente acha que a faculdade vai me dizer o que eu preciso estudar vai me dizer o que é bom para o mercado vai me dizer como que eu vou lidar com os meus problemas e desenvolver minhas coisas e pode parecer até óbvio mas quando a gente está ali naquele momento da graduação ou prestes a entrar a gente sempre acha que a graduação vai deixar a gente com um pacotinho fechado super pronto para fazer qualquer coisa cuidado não é bem assim isso foi no ano de 2020 no ano passado então foi o momento onde eu realmente tirei para me especializar eu não tirei eu fui obrigada a tirar por conta dos eletroblocks meio que as coisas foram acontecendo naturalmente como a gente precisava disso e era eu que precisava executar meio que aconteceu só que teve que ser bem intenso mesmo eu tive resultados muito positivos e eu tive resultados muito positivos nesse momento onde eu consegui virar a chave e perceber tipo pô Julia você precisa fazer isso acontecer e não importa se tu não sabe agora eletroblocks precisa que tu saiba disso então bora eu fiquei muito orgulhosa do meu primeiro projeto de hardware com os eletroblocks e ele deu muito errado deu muito errado mesmo teve um monte de placa que veio errado eu cometi erros extremamente iniciantes nesse projeto fiquei bem triste e com bastante vergonha também mas depois que a gente percebe que cara foi o meu primeiro projeto de hardware do início ao fim que eu queria produzir de forma profissional e juntando todos os conhecimentos que eu tava ali adquirindo conversando com as pessoas recebendo feedbacks e pesquisando muito na internet em cursos vídeos blogs enfim não saiu perfeito mas assim como quando a gente desenvolve um software escreve todo ele bota pra rodar sempre vai ter um bug e a gente vai ter que ir ali refatorar e arrumar certinho pra poder rodar de novo com o hardware isso também acontece só que quando esse bug esse erro ele tá na placa é muito mais doloroso porque existia um processo de produzir essa placa esse projeto mandar pra fábrica receber em casa montar e depois ver o erro é doloroso mas eu consegui a partir desses erros observar esses erros refatorar mandar produzir de novo e o projeto dos eletroblocks tá funcionando sucesso e o projeto tá muito bom tá muito legal tá funcionando como a gente precisava que funcionasse como a gente esperava atendendo os nossos requisitos e o projeto tá muito bonito e compartilhando com vocês a evolução do projeto dos eletroblocks dá pra ver aqui a gente tinha esse hardware aqui onde a nossa base era feita em impressão 3D esse projeto em específico ele não funcionava de acordo com o que a gente precisava olha quantos componentes eletrônicos estão presentes nele eu consegui desenvolver o meu primeiro projeto então com esse daqui ó a diferença da quantidade de componentes eletrônicos esse daqui ele já funciona de acordo com o que a gente precisa mas vocês conseguem observar aqui que sim ocorreram erros nesse projeto ainda são esses erros que eu comentei com vocês bastante iniciantes mas esse daqui ele já funciona com os requisitos funcionais que a gente precisava e agora a gente tem o novo projeto dos eletroblocks e aqui tá o mesmo bloquinho já com as correções necessárias que eu observei nesse primeiro projeto e no caso esse daqui é um painelzinho que a gente mandou produzir com diversos bloquinhos juntos é dessa forma aqui com que a gente vai produzir os eletroblocks na campanha as novas placas elas vão chegar em breve tô ansiosa pra compartilhar com vocês o dia a dia de montagem e como que ficou o novo painel e se tu ficou interessado nos eletroblocks quer conhecer um pouquinho mais ou quer adquirir o teu primeiro kit eletroblocks eu tô deixando aqui na descrição do vídeo a nossa campanha de lançamento que tá sendo feita no catarse nos moldes de uma campanha de arrecadamento coletivo lá vocês vão poder conhecer toda a nossa história conhecer vários projetos que a gente já desenvolveu com o eletroblocks e também poder fazer o seu apoio ou adquirir um kit então se tu tem interesse em ajudar uma empresa de hardware no Brasil a sair da fase de protótipo e se tornar de fato um produto comercial apoie os eletroblocks no catarse bom esse foi um pouquinho do meu trabalho como engenheira de computação produzindo hardware no Brasil espero que vocês tenham gostado mais dúvidas se quiserem continuar conversando sobre esse assunto deixem aqui nos comentários a gente continua conversando um beijo vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau